Uma história, sua história Um milagre de uma vida Que despertou nessa canção Quando flor e bela dança Bate mais forte o coração Co, 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 coração tão contente Eu digo vem, 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 vem dançar com a gente Co, 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 coração não tem medo Eu te amo, te quero Que, 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 demos todas as mãos Porque, que, que, somos como irmãos Que, 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 não esqueça nunca É pra você meu coração É pra você meu coração É pra você meu coração